Ninguém está a salvo. Xanon Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez. O vídeo de hoje é pra você entender, de uma vez por todas, que ninguém está a salvo. Não importa se você é homem, mulher, criança, adolescente, idoso, cadeirante ou não. Todos estão correndo risco todos os dias. Principalmente, quanto mais vulnerável você for, quanto mais vulnerável você parecer, mais riscos você corre. Eu trouxe um vídeo real, um vídeo que eu recebi lá no meu Instagram, que era Macaveira Underline Mestre Wesley, que eu tenho certeza que você também vai se revoltar. Um criminoso que assaltou um cadeirante dentro de um trem e tentou roubar, inclusive, a cadeira de rodas desse cadeirante. Você não está acreditando? Vou colocar o vídeo aqui ao lado. Vamos analisar passo a passo tudo o que aconteceu. Vamos lá, vamos assistir o vídeo juntos. Olha lá o mala, levanta, já vai pra cima do cadeirante, olha lá. Tenta mexer, talvez mexer nos bolsos, puxar a cadeira à força. Aqui o cadeirante segura na barra, ó, pra impedir, mas é arremessado no chão e o cara sai com a cadeira dele. E aí alguns passageiros vão atrás e um deles consegue aí impedir que o criminoso leve a cadeira do cadeirante. Aí o cara sai correndo naquele trotezinho, vai... Ah, se eu estou dentro desse vagão e eu vejo uma situação dessa. Esse cara ia precisar correr bem mais rápido do que isso, com certeza. Olha lá, o cara nem olha pra trás. O cara está tão seguro que ninguém vai fazer nada que o cara nem olha pra trás. É realmente um absurdo, né? Vou voltar aqui, pessoal, olha só. O cara se levanta, já vai direto lá no cadeirante, ó. Aqui o cadeirante luta pra não ser vítima, ó. E o cara faz força. Joga o cadeirante no chão e sai correndo aí com a cadeira. Essa corridinha dele sem vergonha aqui, mais uma vez. Se eu estou nesse vagão, ele ia ter que correr bem mais rápido pra conseguir escapar. Eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, coloque na sua cabeça que qualquer pessoa pode ser vítima. Quanto mais vulnerável você for ou parecer ser, maiores as chances de alguém tentar algo contra você. Entenda que você... A gente já parra... Eu até gaguejei, pessoal. Não vou cortar, não. Vou continuar porque assuntos assim me irritam bastante. Entenda que não há muitas vezes lógica, né? Você e eu podemos pensar, mas... Por que alguém roubaria a cadeira de um cadeirante? A cadeira de rodas de um cadeirante? Acredite. Criminoso faz de tudo. Faz de tudo e muitas vezes não tem nem razão pra isso, tá? Então, não desacredite da ação de um criminoso. Nunca. Você que é uma pessoa que está numa situação vulnerável, vou pegar o exemplo aí do cadeirante, você não tem muita chance de defesa realmente ali no corpo a corpo, porque a sua movimentação é limitada. Existem algumas estratégias que podem equilibrar essa diferença de condição física ou até mesmo superar. Se é um país onde você tem o direito do porte de arma de fogo, ali, portar uma arma de fogo seria uma ótima solução, porque você já tiraria a arma e... Não é entre os olhos desse safado. Agora, não é a realidade da maior parte dos países, inclusive o Brasil. Então, o que você poderia ter para equilibrar esse confronto? Eu recomendaria talvez uma lâmina, uma boa lâmina, uma lâmina de um alcance razoável, para que você consiga manter o cara afastado de você, ou no mínimo um bastão retrátil, que tem um alcance maior. Então, você que é uma pessoa pequena, leve, você que tem qualquer limitação de movimentação, um cadeirante, por exemplo, aprenda a utilizar instrumentos que potencializem a sua defesa. Uma arma de fogo, se você puder ter, uma faca, uma boa lâmina ou um bastão retrátil. Na minha convicção, um gás de pimenta também ajuda, mas não é a melhor das armas. Uma boa lâmina e um bastão retrátil, se você for treinado, vai impedir, vai dificultar essa aproximação de um canalho como esse. Então, não desacredite, não é porque você está numa cadeira de rodas, infelizmente, que você está imune à covardia desses criminosos. Ficou revoltado? Eu fico muito, eu fico muito revoltado, e como eu sempre digo, são vídeos assim que me motivam a continuar produzindo vídeos e treinamentos online, para que as pessoas possam aprender a se defender de cenas como essa. Eu sempre fico muito triste quando eu vejo um criminoso levando a melhor, quando eu vejo um valentão vencendo uma pessoa de bem. Eu quero que você, uma pessoa honesta, decente, seja quem chegue em casa íntegro, inteiro, para a sua família, sempre, 100% das vezes. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você já viu uma cena tão ridícula quanto essa, de o cara tentar roubar a cadeira de rodas de um cadeirante? Eu nunca tinha visto. Estou há anos nas artes marciais, na defesa pessoal, e nunca vi algo do tipo. Estou vendo agora. Ou seja, estamos todos os dias nos surpreendendo com a malandragem. E aí, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Estão todos convidados aí para participar do nosso grupo VIP, do Telegram, que eu vou deixar o link aqui no comentário e também lá na descrição do vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, e vencer cadeira.